Olá, eu sou o Edmilson, vou apresentar aqui o artigo com o tema de análise de perfis do graduando por técnicas de classificação. Esses são os autores envolvidos, eu e mais quatro pessoas, todo mundo da UTF-PR. E uma breve introdução aqui sobre o assunto. Políticas educacionais é um tema importante aqui para a sociedade, para a gente entender e evoluir como um todo em termos de educação. E nisso surge a importância de gestão universitária, para a gente traçar estratégias e planos coerentes. O que tem surgido bastante tecnologias em volta desse assunto, que auxiliam, e uma delas é dados, a mudança de informação que a gente consegue explorar. Mineração de dados é um tema que tem entrado nesse sentido com força para auxiliar a tomada de decisão, geração de insights. e então o objetivo desse artigo foi aplicar técnicas de agrupamento para encontrar clusters de alunos com características semelhantes, baseadas em dados, que estão disponibilizados nesse sistema da universidade, focados especificamente no curso de engenharia de produção. Então aqui sobre a metodologia do artigo, a gente passou por algumas etapas, né, iniciando aqui com a coleta de dados via sistema, organização e análise, né, no Excel, a gente passou para uma exclusão ali de atributos, instâncias, transformou alguns atributos, exploramos, normalizamos e discretizamos alguns dados, aplicamos o método de cotovelo para encontrar um K inicial, aplicou-se então o algoritmo, né, alguns algoritmos, e por fim a gente fez análise ali e discussão dos resultados por tabelas e visualizações. Sobre os dados, foram 833 alunos cadastrados no sistema até julho de 2021, com 20 atributos, os quais a gente selecionou alguns, entre eles a idade, coeficiente, período de acordo com o sistema, score, ano de ingresso. Regularidade foi uma variável criada, né, com base no período de acordo com o sistema e o ano de ingresso do aluno, então tentar identificar se ele está avançado ou atrasado no curso. E algumas outras variáveis aqui, destacado, que foram utilizadas posteriormente para fazer o cruzamento e definição de perfil. As técnicas aplicadas foram K-means, K-means, K-medoides e K-prototypes, com uma técnica de avaliação aqui chamada por T-score, que avalia o quão bem determinado grupo foi alocado em relação a uma variável alvo, que nesse caso foi a situação do aluno irregular ou desistente. Olhando aqui para os resultados, né, do Perky-score, a técnica K-means e C-means foram as que tiveram maior destaque aqui, de resultado positivo, e olhando um pouco mais nos detalhes para cada cluster, com K igual a 3 aqui, a gente vê a distribuição entre desistente e regular, sendo o cluster 0 predominantemente desistente, o cluster 1 predominantemente regular, e o cluster 2 predominantemente regular também, só que com uma taxa bem maior. Um pouco mais no detalhe aqui, a gente faz uma análise aqui do período em relação à regularidade, separando entre irregulares em azul e desistentes em vermelho. É possível observar aqui no cluster 0 que os alunos estão atrasados no curso, né, e, assim, sua grande maioria aqui são desistentes. O cluster 1, eles já giram em torno ali do 0, alguns adiantados, outros atrasados, mas predominantemente regular. Já o cluster 2, eles estão avançados no curso já, acima do sexto período, e quase sua totalidade ali é regular. Resumidamente, né, sobre os três clusters, características que se destacam, no cluster 0, a gente tem alunos atrasados no curso e que estão há mais tempo na universidade, 83% do sexo masculino e 63% que vieram de escolas públicas. No cluster 1, a gente tem alunos regulares, com ingresso entre 2019 e 2020, então, são alunos mais novos e que também teve uma menor taxa de reopção de curso. O cluster 2 tem uma maior predominância de alunos regulares, com ingresso entre 2016 e 2017, onde 79% da etnia é classificada como branca e 62% também vieram de escolas particulares. Então, concluindo aqui, né, as técnicas K-Means e C-Means foram as melhores para fazer esse agrupamento, de tal forma que a gente conseguisse identificar ali alunos regulares e que abandonaram o curso. Também foi possível relacionar essas características pessoais de cada aluno para traçar perfis distintos. Então, é isso. Muito obrigado. Esse é meu nome e meu contato, para caso precise. Estou à disposição. Até mais.